Cinco dias de palestras e oficinas. Essa foi a semana acadêmica que juntou os cursos de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo e Design Interiores da FAG. Tanta novidade que o plural não ia perder, né? Futuros arquitetos fora da sala de aula e dentro de oficinas. Essa foi a semana acadêmica de Arquitetura e Urbanismo. Cerca de 250 acadêmicos participaram de atividades que vão ajudar na prática profissional. O evento foi aberto com a palestra do engenheiro civil, João Luiz Félix. É começar a trabalhar na área desde cedo. Não fiquem só na questão de fazer estágio obrigatório ou cumprir aquelas horas. Além das palestras, a semana acadêmica abriu espaço para as oficinas. Essa daqui é a de maquetaria. Olhos atentos a cada detalhe para que o projeto final fique bem feito. Nessa oficina, é a habilidade do aluno que faz toda a diferença. Tanto dentro de sala como nas oficinas, o que vale mais? É a técnica ou é o olhar do aluno? Na verdade, os dois. A técnica para que você tenha uma solução dentro da escala, dentro da proporção, dentro do entendimento projetual. E a criatividade, o empenho do aluno, para que ele desenvolva as melhores formas de encontrar as suas soluções tão almejadas. O Rafael participa da oficina e também da organização da semana acadêmica. Apesar do trabalho intenso, ele tem conseguido aproveitar. Por exemplo, eu sou do sétimo período, na mesa tem gente do terceiro período, do quinto período. Alunos do último ano da FAG, que vão se formar agora. Então, a troca de experiência é muito grande. A semana acadêmica integrada abre também espaço para a fotografia. Apesar de não estarem completamente ligadas, elas podem sim se tornar aliadas. Isso porque a imagem estimula também a criatividade. A oficina de pinhole atraiu os estudantes. Para começar, uma rápida troca da câmera digital para a tradicional película de filme. Aqui, os alunos vão criar a própria câmera fotográfica. A fotografia ajuda bastante isso. Ajuda a pessoa a abrir a mente e pegar os momentos certos e detalhes certos. E quem encerrou o evento foi o engenheiro civil Roberto Luiz Gandolf. Ele é professor dos cursos de tecnologia e design de interiores e arquitetura e urbanismo da Universidade Tuiuti do Paraná. Ao longo da carreira, recebeu vários prêmios nacionais e internacionais.